Música Muita loucura na madrugada, vida de amange, ela levava, rolava carinho, rolava amor, no banco do carro, o meu amor, ela pedia, ela implorava, de cinta liga, me encontrava, Muita loucura, até altas horas, no mesmo momento, em casa dormia, na cama fria, calada e sozinha, bem perfumada, na noite vazia, eu não estava, deixava de lado, a mãe da minha filha, que tanto eu amava. Música Por uma loucura, por uma aventura, eu me destruía, joguei tudo fora, por uma amante, louca e vazia, mentia e sorria, depois ia embora, hoje eu tô só, sozinho sem ela, hoje eu posso viver, uma vida com ela. Música Peguei o telefone, liguei na sua casa, uma voz respondeu, que ela não estava. Música Cabeça a mil, no peito uma dor, cadê as loucuras, cadê o amor? Que ela falava, que ela jurava, ela pedia, ela chorava, me implorava, fica amor, mas eu ia embora, e hoje sozinho, sem minha senhora, esposa querida, a mãe da minha filha, que foi embora, cansada da vida, que eu levava. Música Tocou o telefone, será que é ela? Alô? Peço perdão, mais uma vez, se eu compliquei, a sua vida, não tenho culpa, se nada rolou, e não deu certo, foi tudo culpa, do nosso amor, mas mesmo assim, ainda te amo. Música 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 Música